Para essa receita, pessoal, eu vou cozinhar 700 gramas de abóbora, não vou colocar sal, vou acrescentar somente uma colher de açúcar. Eu deixei a abóbora escorrendo bastante para tirar o excesso de água. O ideal, pessoal, é usar a abóbora bem sequinha, tá? Se a sua abóbora estiver muito úmida, espreme ela um pouco para tirar o excesso de líquido, para o recheio não ficar muito aguado, beleza? Então vamos lá. Eu vou usar 100 gramas de nozes. Primeiro eu vou triturar as nozes. Vou fazer no processador, mas você também pode fazer na mão. Você pode amassar a abóbora no garfo, picar as nozes na faca e ralar o queijo no ralador. Como eu tenho um processador aqui, e é mais rápido, eu faço no processador. Eu não bato muito as nozes, tá? Eu deixo ela com os pedacinhos. Vou colocar 150 gramas de parmesão. Vou colocar a abóbora. Vou colocar também noz moscada ralada. Bastante noz moscada. E mais uma colher de sopa de açúcar. Esse recheio é um recheio agridoce. Por isso, eu não coloco sal, uso o sal do parmesão. Coloquei uma colher de açúcar para cozinhar a abóbora. E mais uma colher de açúcar para bater junto com o recheio. Agora, é só triturar tudo. Prontinho, pessoal. Esse é o nosso recheio de zucca. Com esse recheio, você pode fazer ravioli, tortelli, aiolotti. Qualquer embutida que você queira fazer com o recheio de abóbora. Esse é o famoso recheio de zucca. E lembrando a vocês que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Ok? E essa foi mais uma dica do canal Massa Chef. Para a sua fabriqueta, para a sua casa de massa, para o seu restaurante. Ou para você fazer em casa mesmo. Para você consumir com seus amigos, com a sua família. E no próximo vídeo, eu vou fazer uma massa usando esse recheio. Você não pode perder. Tá bom, pessoal? E eu peço a você que está a primeira vez aqui no canal. Que ainda não é inscrito. Se inscreve aqui embaixo. E também não esquece de assinar o sininho para receber as notificações. E deixar o like, né? Se gostar do vídeo. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!